E eu quero cumprimentar aqui, que já está entre nós, pedir a benção dele para todos os devotos, o nosso querido Dom Orlando Brandes. Bom dia, Dom Orlando! Como é bom falar de Maria, né? Muito bom dia a você, aos nossos cinegrafistas, a todos que nos veem e ouvem. Sábado sempre dedicado à Nossa Senhora. E hoje, creio que nós vamos, então, nos debruçar mais sobre esse livrinho aí, É a Aparecida e Sua Mensagem. E que mensagem, né? Meu querido, eu gostaria que se você não tivesse esse livrinho na sua casa, que é um evangelho de Aparecida, Dom Orlando chama assim, e é mesmo, é uma grande mensagem, um recado divino nessa linda história do encontro bendito da imagem de Aparecida. E Dom Orlando Brandes, nestas páginas desse livro Aparecida e Sua Mensagem, traz lindas reflexões de fé, de devoção, detalhes bonitos da história, um olhar diferente, com lindas orações para você crescer mais na fé, com a presença materna da Santíssima Virgem Maria. Dom Orlando, então, pela editora Santuário, viu? 0800-16-0004, não perca a oportunidade de ter esse livro na sua casa. Dom Orlando, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, curiosa, é a seguinte, da onde que veio a inspiração para escrever essa linda obra? Eu creio que são três momentos distintos. O primeiro é que aqui não é uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora não falou com os pescadores, não foi uma aparição. Aqui foi um encontro com a imagem. Então, nós, para falarmos de Aparecida, precisamos nos debruçar sobre a mensagem que existe na imagem. E neste meu livrinho, eu tenho dez pontos de reflexão, de mensagem, sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vou dar só um exemplo que normalmente o pessoal não sabe. Na verdadeira imagem, Nossa Senhora tem nas suas frontes as flores. E eu faço um capítulo sobre a importância da flor, porque Nossa Senhora é chamada de rosa mística, porque o jardim do Éden foi quebrado pelo pecado, se transformou num deserto. Jesus morre num jardim do Horto das Oliveiras, é sepultado num jardim. Então, Jesus é o novo jardineiro da humanidade, por aí afora. Só para dizer, então, que cada aspecto, esses dez aspectos que estão na imagem, nós tiramos, assim, lições, mensagens. A segunda razão é a própria visita e as palavras do Papa Francisco, porque ele diz duas coisas muito interessantes, até três. A primeira, em Aparecida, Deus deu uma lição sobre si mesmo, sobre a humildade, sobre a igreja e sobre a missão. E nós temos que descobrir isso. Uma lição Deus deu aqui, e claro, através do encontro da imagem e toda a história desses 300 anos. E a outra razão é que, quando eu cheguei aqui, eu digo, mas que vou falar de Aparecida como? E a inspiração foi debruçar-se sobre a imagem. E daí veio, então, a inspiração deste livro. E ele não é para teólogos, não é para academia, como está escrito na introdução, Isso é para nós, para os Romeiros, que amamos Nossa Senhora através também da imagem e que a gente possa, então, ver, como diz o Papa Francisco, como Deus falou dele mesmo através do evento, desse Evangelho, dessa mensagem, dessa escola de discipulado, que é exatamente, então, o encontro com a imagem. E por falar nisso, essa mensagem é tão interessante, que Jesus começou também a sua missão lançando as redes e contando com três pessoas. É João, Tiago, seu irmão, e seu pai Zebedeu. E lançaram as redes. E aqui também, são três pescadores que lançam as redes. Quer dizer, o início do Evangelho é a inspiração, vamos dizer assim, que Deus tem para falar conosco em Aparecida, recordando, então, a nossa missão. Três. Primeiro, é o pequeno grupo. É a igreja. Grupos de reflexão nas casas. O povo aí de Joinville, de Londrina, onde eu trabalhei, já estamos iniciando aqui, sabe muito bem as lutas para a gente ter esses pequenos grupos de reflexão. E depois, lançar as redes em águas mais profundas. Tudo isso foi o início do Evangelho, então, Aparecida. Já do início, é um Evangelho também. E que lindo Evangelho e que mensagem. Você tem dúvida que você tem que ter um livro desse na sua casa? De modo algum. Que obra, viu? Eu, particularmente, já li o livro e, de fato, aquilo que nós vamos conhecendo, os detalhes dessa história toda, nós vamos amando mais. Como já disse Dom Orlando, o livro tem três partes centrais. Quando vai falar da mística e missão de Aparecida, da geografia e das construções todas de Aparecida, por exemplo, a ideia da passarela, tudo isso são sinais, símbolos fortíssimos, que falam muito aos nossos corações. E, como Dom Orlando está dizendo, a missão da Igreja Latino-Americana. Agora, Dom Orlando, por 13 milhões, quase 13 milhões de peregrinos ao ano, por que Aparecida tanto atrai? Eu creio exatamente pela mensagem do encontro com a imagem. Vejam, a imagem não é pequenina. Jesus não falou, benditos os pequeninos, os maiores, no reino dos céus são os pequenos, e quem não tiver um coração de criança não entra no reino dos céus, quer dizer, está o núcleo do Evangelho. Então, Nossa Senhora, nessa imagem de 36 centímetros, está dizendo assim, deixe de lado a vaidade, deixe de lado o orgulho, a prepotência. Os grandes no reino do céu são os pequeninos. A serva do Senhor pequenina a sua pobre serva. Então, isso atrai muito. Por outro lado, a imagem quebrada, claro que nós é que somos a primeira imagem quebrada. Nós somos imagem e semelhança de Deus, todos nós. Mas com o pecado, quebramos o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos, o relacionamento conosco mesmo e o relacionamento com a natureza. Tanto que estamos acabando com a Amazônia. Isso tudo transforma-se em deserto. Pois bem, Jesus veio então refazer todas essas quebras. E nós somos, graças a Jesus, filhos de Deus, irmãos dos outros, amigos de nós mesmos e cuidadores da natureza. Então, a imagem quebrada, ela traz toda essa teologia do pecado original e da restauração da humanidade no sangue do novo Adão, que é Jesus Cristo. A imagem negra, diversos autores, bispos e o próprio Papa, diz assim, como é que a Imaculada esperou os seus filhos lá na lama do rio? Porque é muito fácil dizer que a imagem foi pescada no rio, não. Ela estava há muito tempo na lama. A Imaculada transformando nossa lama do pecado para que todo mundo seja imaculado. E o Papa diz assim, olha, eu prefiro uma igreja ferida e enlameada com a lama da estrada do que uma igreja doentia, parada e acomodada. Tudo isso fala parecida. Então, atrai muito isso. E a cor negra? É o tempo de escravidão. O vale aqui passou por diversas etapas de escravidões. Então, Nossa Senhora, assumindo a fisionomia do negro. Aliás, é São João Paulo II que diz assim, Nossa Senhora sempre assume a fisionomia dos povos a quem ela aparece. Lá em Guadalupe, a fisionomia indígena, mestiça. Lá em Salete, a face, vamos dizer assim, do povo, então, que cultiva o campo, do camponês. E é muito bonita a imagem de Nossa Senhora de Salete. E aqui em Aparecida, então, os negros. Lá em Fátima, Nossa Senhora Branca da Paz. Então, aqui ela assumiu o rosto da escravidão, nos dizendo assim, nós já fomos livres por Jesus Cristo, vamos tirar de todas as escravidões que existem internas e externas, e vamos viver como irmãos, pretos, brancos. A nossa diferença, todos somos irmãos. Tudo isso atrai muito. E claro, depois toda a história de Aparecida, que são outras coisas. E com a chegada, claro, a 125 anos dos missionários redentoristas, claro que Aparecida se tornou cada vez mais atraente. Mas a gente não pode esquecer Dom Mota. Dom Mota foi um grandíssimo devoto de Nossa Senhora e fez tudo para que o Brasil, vamos dizer, voltasse os seus olhos para Aparecida. Depois da coroação de Nossa Senhora, a proclamação dela como rainha e padroeira do Brasil, foram grandes eventos, não só católicos, mas nacionais, e tudo isso torna, então, atraente. E claro, o povo diz assim, vou lá em Aparecida, porque a imagem não é assim tão bonita. Ela é o retrato da nossa dor. Ela é o retrato do povo brasileiro. Ela é o retrato dos pequenos. E muitos grandes vêm aqui, e aqui aprendem também a humildade, e se voltam para casa diferentes. E esses milagres todos, aliás, outra atração, irmão, são aqueles primeiros cinco milagres, que agora nós não vamos falar, mas estão um pouquinho aí no livrinho, mil coisas ajudam para atrair. E quando viemos Aparecida, não só a imagem fala, todos os cantos aqui de Aparecida, onde a gente vai, o povo diz, eu vou sentindo a graça, e o Papa Francisco, eu cito aí no livro, diz assim, tire as sandálias, porque aqui o santuário é uma terra santa. Que bonito, né gente? É emocionante essa história de Aparecida. É por isso que você, devoto, atraído por Nossa Senhora, motivado pela fé, vem a essa terra santa. E quem vem aqui, por isso que a Romaria é uma viagem bendita, que vale a pena, faz a vida diferente, e você volta com esperança. A gente quer rezar por todos esses grandes que por aqui passaram, inclusive o ano passado, o presidente Bolsonaro, que aqui esteve, que também todos nós possamos voltar diferentes para as nossas casas, de fato pensando no pobre, no simples, na defesa da vida, sendo missionários da esperança. A nossa conversa está boa demais, como vocês viram, e o nosso coração está feliz também, porque assim disse São João Paulo II, e Dom Orlando Brand cita no livro também, Aqui em Aparecida, pulsa o coração católico do povo brasileiro, do devoto de Nossa Senhora. Quantas maravilhas em Aparecida, hein? Semana que vem nós vamos continuar essa conversa boa nossa, né, Dom Orlando? Então eu quero convidar você, depois dessa introdução hoje, tão assim bonita, que catequese, que aula mariana, você adquira o seu livrinho também, porque aí nós vamos conversar do primeiro capítulo, Aparecida e as águas do Rio Paraíba. Toda a noção da água batismal, a ligação com a água penitencial, as águas nossas, o cuidado com a casa comum, a criação, a ecologia, olha quanta mensagem. Então, Dom Orlando, nós queremos agradecer as suas mensagens que tanto nos inspiram, esta sua maravilhosa obra, dentre tantas outras que o senhor tem, pedir a sua bênção, e agradecer a sua presença. Então, como o nosso santuário, no Baldaquino, ali no centro, reflete toda a beleza da Amazônia, da criação, nós temos um compromisso ecológico. Isso também é muito saudável, porque o primeiro santuário foi a criação que Deus nos deu, então vamos zelar pela querida Amazônia, vamos também reciclar o lixo, vamos tornar a vida mais saudável, nesse tempo, então, de coronavírus. Nossa Senhora já realizou tantos prodígios, irmãos e irmãs, ela não vai falhar nesta situação em que estamos vivendo. A vitória virá no seu momento exato. E deixo aqui, então, a minha bênção pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por Santo Frei Galvão, que é desta terra querida, por Santa Dulce, que é brasileira, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um bom domingo. Amém. Amém, Dô Orlando, muito obrigado pela sua presença.